Olá, bem-vindas e bem-vindos à live Amped Presente na Quarentena. Eu sou o João Marcos Veiga, jornalista da Associação. Esta é a nossa trigésima primeira transmissão, iniciada em 15 de abril. Novembro é o mês da consciência negra na Amped. Por isso, hoje, teremos uma retransmissão especial da Conferência de Abertura do 11º Congresso Brasileiro de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, o COPENI. A conferência foi realizada nesta última segunda-feira com a escritora Conceição Evaristo. Antes, porém, trazemos alguns informes institucionais sobre importantes ações em andamento de nossa associação. Uma delas é a Rede Comunica Educação. Formada por 14 sociedades científicas e entidades acadêmicas e de classe da educação, ela se propõe a sistematizar e ampliar estratégias de comunicação com a sociedade, fomentando a articulação política de frentes e fóruns em defesa da educação pública. Sua primeira contribuição ao debate público sobre educação é o documento 10 princípios em defesa da educação pública nas eleições de 2020, que pode ser baixado no portal da Amped. Um desses princípios é a valorização da formação de profissionais da educação. Veja o vídeo da Rede sobre este tema. Todos nós queremos uma educação de qualidade. Para que isso seja realidade, é fundamental investir na formação dos profissionais da educação. Em 2019, tínhamos no Brasil 2.259.309 professores atuando na educação básica. Uma política de formação de professores deve articular a formação inicial e continuada, a relação teoria e prática, a escola e a universidade, e promover a valorização dos profissionais da educação, com condições de trabalho adequadas, plano de carreira, jornada de trabalho e salário digno, como determina o plano nacional de educação. Eu sou Lucília Augustalino, da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANFOP, fundada em 1990, desde então agregou cerca de 2.500 professores e conta atualmente com 524 associados, espalhados por 25 estados brasileiros. Políticas de formação articuladas à valorização dos professores asseguram a melhoria da qualidade da educação. Professor valorizado é professor com salário digno, com plano de carreira e condições de trabalho. Por isso, a ANFOP defende essa ideia e está na rede Comunica a Educação. Neste sentido, o portal da ANPED também traz dois manifestos importantíssimos que exigem atenção e mobilização contra a desqualificação da formação dos professores da educação básica a partir de resolução do CNE e sobre expansão da educação superior por meio digital em universidades federais a partir de portaria da CAPES. No nosso site, você também tem acesso ao documento Ocupar Escolas, Proteger Pessoas, Recriar a Educação, formulado junto a Abrasco e diversas outras entidades. Por fim, convidamos a todas e todos para as regionais da ANPED 2020. A Centro-Oeste se inicia na próxima segunda, 16 de novembro, e a Sudeste, no dia 30, ambas em formato online e com ampla programação gratuita, fomentando debates sobre a educação pública e a pesquisa. Conheça mais sobre as regionais 2020 da ANPED no nosso portal. Bom, então vamos à conferência sobre o tema Negras Escrevivências, que abriu o 11º Congresso Brasileiro de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Mineira de Belo Horizonte, Conceição Evaristo é graduada em Letras pela UFRJ. Trabalhou como professora da Rede Pública de Ensino da capital fluminense. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, e doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos Cânticos Irmãos. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadela os Negros. Escritora versátil, cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Desde então, seus textos vêm angariando cada vez mais leitores. Em 2018, a escritora recebeu o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra. Boa noite a todas e a todas, a todas, todos, todes. Meu nome é Meg Rayara, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Paraná, sou travesti, pesquiso gênero e relações étnico-raciais, e estou aqui para essa conferência de abertura, junto com a magnífica, bafônica Conceição Evaristo. Antes de começar essa conferência, eu quero pedir licença para a Yagunan, que é a nossa autoridade, e quero fazer uma saudação à nossa ancestralidade negra. Uma ancestralidade no plural, uma ancestralidade composta por mulheres e homens cisgêneros heterossexuais, por mulheres negras, lésbicas, sapatonas, sandálias, bissexuais, por homens negros cisgêneros, gays, viados, bichas, afeminados, por travestis, transexuais, homens e mulheres, por pessoas não binárias, por pessoas pãs e assexuais. Uma ancestralidade que compõe a luta antirracista e que precisa ser acolhida também no movimento social de negras e negros, e que também precisa ter uma representação nos estudos das relações étnico-raciais. Então, esse tema do nosso COPENI, interseccionalidade, engenhosidade e escrevivências, permite que essas pessoas sejam colocadas em evidência. Então, eu quero apresentar a nossa conferencista, a Conceição Evaristo, que muito prontamente atendeu o nosso pedido. A Conceição Evaristo é escritora, como todo mundo sabe, ela é ficcionista e ensaísta, mestra em literatura brasileira pela PUC, no Rio de Janeiro, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. A sua primeira publicação foi de 1990, na série Cadernos Negros, do Grupo Quilomboje. Ela tem sete livros publicados, entre eles o vencedor do Prêmio Jabuti Olhos d'Água, em 2015. Cinco dos livros da Conceição foram traduzidos para o inglês, o francês, o espanhol e o árabe. Ela ganhou o Prêmio Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra. Ganhou o Prêmio Nicola Guillem, de literatura pela Caribbean Philosophical Association. Ela ganhou o Prêmio Mestra das Periferias pelo Instituto Maria e João Aleixo, Tudo Isso, em 2018. Foi a escritora homenageada em diversas feiras literárias. A mãe de Ainá, sua especial menina, em 2019, teve três de seus sete livros aprovados no Plano Nacional de Livro Didático. E também foi a escritora homenageada nas Olimpíadas de Língua Portuguesa pelo Itaú Social. Ainda em 2019, ela lançou o livro Poemas e Recordações e outros movimentos em edição bilingüe, portuguesa e francês, no Salão do Livro de Paris. Foi homenageada pelo Prêmio Jabuti, em 2019, como personalidade literária. Assim, eu faço um convite a vocês, a Maposo, a Cos, Erez, Tia, Sandálias, Monas, Truqueiras, Boffes, Dundum. Ajeite o Edinho no sofá, pegue o AG1 e o Otim e aguente a conferência bafônica da nossa Conceição Evaristo. É com você, Conceição. Quando estiver faltando 20 minutinhos, eu te aviso para a gente abrir para a conversa, tá bom? Muito obrigado. Tá, tá legal. Obrigada a vocês. Boa noite a todas, a todos e a todos. Quero dizer a minha alegria de estar mais uma vez no Copene. É um evento que eu falei com a Ludmila e minha assessora, que a gente teria que arranjar uma agenda de qualquer forma, porque é um evento que eu faço questão de participar. Só não participo mesmo se for algo acima mesmo das minhas forças. Por que é que eu faço questão de participar? Porque, para mim, de vários eventos que eu participo, o Copene é um evento que me alimenta muito o entusiasmo. ele certifica que a nossa luta, que a nossa trajetória vale a pena. E se, por um lado, nós vemos, com tanta tristeza, com tanta angústia, com tanta impotência, Vários dos nossos jovens negros perderem a vida, né? Ou se não perdem a vida, a vida também tão sem vitalidade, tão sacrificada, né? Tão vibriada em seus direitos. Por outro lado, também, a gente vê uma juventude negra que conseguiu romper com esse espaço da limitação, né? Uma juventude negra que está aí pesquisando, estudando. Muitos, a grande maioria, tem essa preocupação com o social, né? Tem essa preocupação com o coletivo. Então, estar no Copene é sempre essa oportunidade de referenciar a vida e de me alimentar da potência que a juventude me contamina, né? Então, venço o cansaço, venço tudo para estar aqui e assumir hoje, né? A posição de uma pessoa, de uma pessoa mais velha, né? De uma pessoa que já viveu determinadas experiências e que, por isso, também tem que estar junto aos jovens para amparar a fala desses jovens, né? Para se identificar com esses jovens. Então, eu agradeço a deferência do convite e agradeço muito essa recepção que essa juventude me dá. Bom, pensando na conversa de hoje na escrevivência, interseccionalidade e hegeosidade, e eu queria, para pensar as negras escrevivências, eu queria primeiramente me amparar de uma ideia que possa pensar a escrita não somente como uma utilização de sinais gráficos, né? Mas considerar a escrita como um ato, né? Como um fazer que extrapole os sinais gráficos, né? A gente pensar na escrita na sua ampla... no seu amplo significado. E eu quero considerar o signo da escrita justamente de uma maneira mais ampla, de modo que me permita a pensar a noção da palavra inserido no campo da linguagem e pensar a linguagem, justamente pensar a linguagem a partir de um legado da tradição africana. E esse legado, a tradição africana, afirma que tudo é palavra, tudo procura nos comunicar, segundo Ampateba. E Ampateba dizer a linguagem abarca a palavra falada, ela abarca a entonação, a inscrição, a memória e, para mim, muito importante para a gente pensar a escrevivência. A linguagem, ela abarca o corpo com o seu gestual, assim como a inscrição desse corpo no espaço e no tempo. Então, de acordo com as tradições africanas, a linguagem, ela tem esse fundamento no corpo. e, para as culturas africanas também, tudo tem um dado de comunicação, os seres se comunicam entre si. Tudo tem um significado, tudo é proliferação, tudo tem som e sinais. Nesse sentido, cabe atentar para o encontro da memória com a linguagem, pensando na linguagem para além da escrita e da língua falada, pois, em África, ainda ancorada no que diz Ampateba, nós repetimos, esteja a escuta, tudo fala, tudo é palavra, tudo procura nos comunicar conhecimento. E por isso que eu tenho afirmado tanto, ontem, ou ontem não, um dia desse, até numa live com a Gualuza, eu dizia, alguém perguntava qual conselho dava para os jovens que querem escrever, e eu dizia, assunte a vida. Em Minas, a gente usa muito esse termo assuntar, o professor Paulo deve conhecer. É observa a vida, preste atenção, escuta, escuta do menor ruído, escuta a fala das pessoas, preste atenção no gestual, no corpo, na maneira de olhar, então, porque tudo, tudo é sinal. Esteja, escuta, tudo fala, tudo é palavra, tudo procura comunicar algum conhecimento. por isso, nas culturas tradicionais, a importância dos sonhos, das premonições que podem ser desvendados na leitura, na decodificação dos sinais que podem, inclusive, aparecer nos corpos. Quem é de religião de matriz africana, nem precisa ser, mas quem é tem muito essa competência de prestar atenção no que está acontecendo, de prestar atenção nos sinais, né? Um passarinho que chega de manhã e pousa na tua janela, algum ruído que você escutou, alguma coisa que você deixa cair, então, esses sinais que a cultura ocidental perdeu essa capacidade de digerir, de perceber esses sinais, as culturas tradicionais lidam com esses sinais, né? E, por exemplo, o sonho, o sonho é tão importante que determinadas culturas, se você sonha, o sujeito é sonhar que brigou, por exemplo, com um amigo, ele é capaz de levantar no outro dia cedinho, caminhar léguas e léguas e ir na casa do amigo pedir desculpa, porque, para ele, aquele sonho é como se ele tivesse mesmo, estava tendo uma pré-munição ou que ir brigar com o amigo ou ele considera que brigou com o amigo, então, ele é capaz de ir pedir desculpa a partir desse sonho. e afirmamos também, de acordo com as culturas africanas, que o corpo está profundamente escrito no processo de narrar nas culturas africanas. Sem corpo, não há narração, não há história. É, pois, vinculada a essa tradição africana que traz no corpo e do corpo o exercício da narração que eu quero também pensar o processo de escrevivência. Do corpo, do corpo à escrevivência em suas múltiplas modalidades e engenhosidades. o corpo engenhoso, quando a gente pensa esse corpo é engenhoso, aquele corpo que é capaz de criar saída, que é capaz de criar sagacidade, que é capaz de encontrar portas, que é capaz de se mover no terreno, mover disso e continuar de pé, nós podemos pensar que o corpo escravizado foi capaz disso, porque se o corpo escravizado não tivesse encontrado, se ele não tivesse tido uma certa engenhosidade, ele não garantiria a sua sobrevivência e não garantiria também a sua descendência. O corpo engenhoso, o corpo escravizado, escravizado, ele teve uma habilidade para continuar vivo, e aí nós podemos pensar uma coisa, essa engenhosidade muitas vezes também, e talvez grande parte do tempo, ela passou também pela obediência. A obediência significou muitas vezes a possibilidade de continuar vivendo. Então, o que muitas vezes é lido como passividade, acho que a gente precisa pensar também até que ponto é o enfrentamento nos permite continuar outras formas de enfrentamento, ou até que ponto a obediência do sujeito é escravizado, eu estou pensando muito no processo de escravização dos africanos e seus descendentes, até que ponto esse processo também de obediência foi um processo também que o sujeito conseguiu perceber que era a única maneira dele continuar vivo. Então, o corpo engenhoso, o corpo escravizado em suas atividades, mesmo sendo obediência, porque era o único gesto possível de se manter vivo, esse corpo, mesmo nesse processo de obediência, ele teve que ter um jogo de cintura e o jogo de cintura foi justamente obediência, ele teve que ter esse jogo de cintura, essa destreza que permite o jogador de futebol fazer os seus glibes. E aí, quando a gente pensa também nessa ingenuosidade do corpo negro, nessa e na nossa também engenhosidade de lidar numa cultura que está pronta para machucar e para ferir os nossos corpos, eu sempre penso nisso também numa relação com o que Michel de Certo fala ao fazer a diferença entre a tática e a estratégia. E ele vai dizer que a tática é é a não, que a estratégia é quando o sujeito tem tempo de se organizar, ele sabe que tipo de inimigo ele vai enfrentar, ele sabe as forças que os inimigos têm e aí ele ele se arma para a guerra, né? Se ele sabe, por exemplo, supondo, um exemplo, se ele sabe que o inimigo tem 500 canhões, na estratégia ele mede direitinho aonde o inimigo vai postar os 500 canhões para ele postar o triplo, né? Para ele postar uma 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 infinidade e enfrentar os 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 como é que fala? Enfrentar o inimigo. Já a tática deixa eu ver o recado aqui já a tática ficou bom agora? me respondam. Está ótimo, Conceição, agora está bem enquadrada, está maravilhosa, a closeira, a bafônica, é isso mesmo. Tá, legal. Já a tática, o Michel de Sertou vai dizer que a tática é a arma do fraco, fraco no sentido, aquele que não, que não tem todos os aparatos ofensivos que aquele que promove a estratégia tem. Então, a tática é, 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 eu pensei também na engenhosidade porque a tática é aquela que eu vou armar o meu ataque ou eu vou armar a minha defesa na hora da luta. A tática se dá, o sujeito que tem a tática é na hora do jogo que ele se resolve. Então, o que, o que, o que nós percebemos é, as populações, os grupos é, subalternizados ou os grupos excluídos é, a nossa sobrevivência ou o nosso enfrentamento, a nossa afirmação se dá muito pela tática. é na hora do jogo, é na hora da guerra, é a nossa engenhosidade que nos permite de pisar e de enfrentar e de nos afirmar no terreno inimigo. E quando a gente pensa a história dos afros brasileiros, pensando ainda a ingenuidade como manha, como jogo de sedução, e aí quando eu falo de jogo de sedução, eu vou pensar muito também em Muniz Sodré, quando ele vai dizer que a cultura negra é uma cultura de sedução, é uma cultura que conquista, diferente talvez de outras culturas que se impõem, a cultura negra, as pessoas são seduzidas por essas culturas, pela cultura negra. aí pensando na engenhosidade como manha, como jogo de sedução, como astúcia, como destreza, nós vamos pensar, por exemplo, na história de Chica da Silva, né? E aí eu quero pensar na história de Chica da Silva e pensar na história de outras mulheres negras, deixando de lado qualquer aspecto moralista, qualquer aspecto moralista. O que que mulheres como Chica da Silva e outras mulheres escravizadas, o que que elas conseguiram? O corpo para elas era o espaço de negociação. O corpo, né? O corpo era o espaço de negociação. Então, negociando esse corpo, essas mulheres muitas vezes conseguiam muito bem a sua sobrevivência como também conseguiam a sobrevivência de seus filhos, porque alguns filhos da casa grande acabavam também tendo uma ascensão social. Então, o corpo entra aí também como uma tática de sobrevivência, como manha, como um jogo de sedução, uma astúcia, né? é a arma mais eficaz que algumas africanas escravizadas tiveram para garantir uma vida menos dolorosa, né? E também essa engenhosidade, o que que a gente percebe? As culturas, né? Ou os africanos escravizados durante esse processo, com a engenhosidade deles, eles foram capazes de transformar a carência em fartura. E aí a gente vai pensar, por exemplo, na feijoada, nós vamos pensar no fuxico, que aqui em Minas também tem muito. Se a gente quiser sair do terreno brasileiro, a gente pode ir para os Estados Unidos e pensar as coxas de retalhos, quer dizer, aqui também se faziam coxas de retalho, mas nos Estados Unidos tem uma relação toda simbólica, né? Porque as mulheres negras, enquanto estavam coletivamente fazendo aquelas coxas de retalho, elas estavam conversando entre si. e pensando ainda nessa engenhosidade, né? Pelas mulheres exercidas, pelas mulheres africanas e suas descendentes, e aí eu já gostaria de pensar também nessa escrita das mulheres negras, como essa autoria negra, como essa escrevivência também tem um campo muito forte para provocar ou para escrever novos imaginários. E uma imagem que me chama muita atenção na literatura brasileira, não só na literatura brasileira, mas todo o processo de escravização, era justamente a imagem da mãe preta e do pai João. E eu acho que hoje também a gente fala de novas narrativas, eu acho que a gente tem que falar muito também de novos imaginários. O imaginário que se tem até agora das, com raríssimas exceções, tem o poema de Oliveira Silveira, essa nega fulô, que é esse imaginário que eu estou dizendo, mas o imaginário que se tem da mãe preta e do pai João é daquele sujeito escravizado, passivo, sempre disposto a obedecer ao seu senhor, é aquele que vai ter saudades da escravização quando os africanos são libertos entre aspas, tem um poema com ele, acho que é um conto de um negro velho que preferia a escravização, eu acho que é de coelhimento mesmo. Então, esse imaginário do africano e descendentes velhos e passivos e aliados à Casa Grande, nós podemos ler também se isso não seria uma engenhosidade desse corpo escravizado, por quê? Porque o africano dentro de casa, aquele que era escravizado dentro de casa ou mais perto dos seus patrões, dos seus senhores, eles sabiam de tudo que acontecia na Casa Grande. então, nós podemos muito bem imaginar e até crer que eles não eram tão passivos assim, que poderia ser uma artimanha, um jogo, uma engenhosidade, porque dentro da Casa Grande eles escutavam tudo, eles sabiam perfeitamente o dia que o senhor ia até a cidade próxima ou ia até a capital comprar, por exemplo, uma nova leva de sujeitos para escravizar. Esses pretos velhos, visto com toda a passividade, poderiam muito bem enxergar na senzala e dizer, olha, o senhor vai se acerzentar durante, sei lá, 15 dias, se organizem aí porque é um bom momento de fuga. Então, é é preciso também pensar, eu estou recebendo aqui algumas, estão reclamando no Face que há de sincronia entre a fala e a imagem, mas aí acho que eu não tenho nenhuma interferência nisso não, não posso resolver isso não, né? não, não, vocês são, não, você, mas as pessoas estão conseguindo entender, só há um descompasso entre, né, o teu movimento labial com o som que sai, né, mas isso não é problema. é melhor. Então, é, é, pensar também, né, a engenhosidade, as táticas de, de, de defesa desses africanos escravizados, né, e tem também um, isso tudo eu estou pensando justamente, é, esse corpo, né, a presença desse corpo, né, que seja o corpo escravizado, que seja o corpo das mulheres é, é, negras, que seja o corpo é, dos, dos sujeitos que vê, que vivem outra esperança de homoafetividade, mas são sempre corpos que são, que são considerados é, desajustados e esses corpos, eles conseguem, né, se movimentar é, na cidade. Há um estudo muito interessante de Roberto Sline em que ele busca a etimologia da palavra angu, porque ele, ele está justamente, é, estudando a presença das mulheres no Rio de Janeiro, as vendedoras de angu. Ele busca a etimologia da palavra angu como oriundo do vocabulário zungu, um grupo étnico dos bacongos, falantes do quiconque e seus dialetos. E ele explica que, que dizer casa de angu seria uma cor putela de angu. E, mas o que, o que, o que mais interessa? Em volta do caldeirão, daquelas mulheres que estão vendendo angu, se reunia para festejar, cantar, os africanos, né, seus mitos, as lendas e louvar seus deuses. Aparentemente, os angus era simplesmente uma situação de refeição, porém, o alimento era o pano de fundo que encobria uma rede de ajuda mútua, formando micro comunidades. O que que a gente vê aí também, outra vez, é, simplesmente corpos ali, a presença forte de corpos da mulher que fazia angu, dos sujeitos, né, homens e mulheres e crianças que estavam ali com seus corpos bem presentes, que marcavam, inclusive, um espaço específico na cidade e essas pessoas estavam ali, o que parecia uma simples alimentação, ali, simplesmente, se afirmava também um espaço mítico e religioso, né, um espaço de vivência de culturas que eram, como é que fala, que eram proibidas de, de se afirmarem, afirmarem, e também se tornava um espaço rentável para sujeitos escravizados ou ainda foros. escravizados. Então, eu acho que, mais uma vez, também, a gente pode pensar na engenhosidade desses sujeitos, né, escravizados. E, pensando nisso tudo, né, a gente vai ver aqui no Rio, né, uma marca de grande engenhosidade, né, de lidar, inclusive, com o sujeito das cidades é justamente a engenhosidade de Tietiata, de Tia Carmen, isso já são mulheres da República, e nós vamos ver como a capacidade dessas mulheres, né, de aglomerarem, tanto africanos, descendentes de africanos, como também uma elite política da época, músicos, cantores, como essas mulheres também foram capazes de criar um espaço no Rio de Janeiro, um espaço que vai ser justamente marcado por essa presença visível do corpo, né, que é o samba, né, então, a presença, a presença do corpo negro, ele está ali no centro da história, né, quem faz essa pequena África no Rio de Janeiro é justamente a presença do corpo negro, então, aí eu quero voltar às culturas africanas, sem o, como é que fala, sem o corpo, não a história, porque o corpo, ele é a própria história, né, então, isso também é muito marcante na, nessa presença desse corpo negro no Rio de Janeiro. E indo para a escrevivência, voltando ou continuando à escrevivência, como pensar o que que esse conceito da escrevivência, o que que ele tem a ver com o corpo? E aí, eu diria, ele só tem a ver com o corpo, esse processo da escrevivência, ele só tem a ver a ver com o corpo. Por quê? Porque o fundamento desse conceito, ele nasce justamente tendo como, como pilar a imagem de um corpo, que é a imagem desse corpo das africanas escravizadas dentro da Casa Grande. quando, no ano que eu não me lembro qual, eu digo, a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos, na verdade, eu estou retomando um jogo de palavras que eu já fazia na minha dissertação de mestrado em 94, quando eu fazia uma aglutinação entre escrever, viver, escrever-se vendo, e aí esse jogo foi ampliando e foi até dar a palavra escrevivência. Então, a nossa escrevivência, ela é herdeira de milenares de escrevivência, em que o signo fundante é um corpo, e um corpo negro escravizado, continua sendo a genealogia da nossa escrita. O nosso corpo não é um corpo hoje escravizado, mas é um corpo negro carregado, marcado de nossas experiências e de nossas vivências, e de nossas vivências individuais e coletivas. E, nesse sentido, afirmamos que o corpo, que no corpus da escrita das mulheres negras, pode ser apreendido um eu negro, sujeito mulher, metaforizando a luta contra a autoria, autoridade, falocêntrica e notadamente branca, criando imagens de uma autorrepresentação de um corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido. Ora, quando as mulheres negras, e aí eu vou ampliar também, as mulheres negras, eu vou ampliar para as coletividades, para os sujeitos e coletividades que, por um motivo ou outro, são subjugados. esse sujeito e essas coletividades, quando elas se apossam na escrita, o que a gente fala hoje, essa disputa de narrativa, essa apossada da escrita é uma luta também que vai se dar no campo simbólico, porque é uma luta em que essa escrita justamente que surge desses gritos, ela é uma escrita que está lutando contra a autoria, autoridade falocêntrica e notadamente branca. Por que a autoria, autoridade? Porque quem tem autoria, quem domina a autoria ou vice-versa, quem tem uma autoridade tem o direito de promover uma autoria. Então, por exemplo, os escritores, é isso que eu digo aqui, os escritores dentro de um posicionamento ou dentro de um espaço social ou identificados nesse processo falocêntrico e notadamente branco, esses homens brancos, eles têm autoridade, a autoria deles descrevem mulheres, crianças, negros, gays, prostitutas, descrevem do jeito que eles querem, eles criam o imaginário sobre esses sujeitos, eles se julgam através da autoridade deles, eles se colocam como autores desses sujeitos e ao se colocarem como autores desses sujeitos, eles se colocam também como autores de si próprio. Então, eles criam para eles mesmos também determinados estereótipos, estereótipos da inteligência, da beleza, do herói, entende? Então, é essa, e cada vez que esses grupos, ou que esses sujeitos dominados se apossam da escrita e criam a sua própria representação, é uma luta simbólica no campo dessa autoria e autoridade, porque nós passamos ser donos de nossa própria autoria e ter autoridade sobre as nossas escritas, sobre os nossos enredos, sobre os nossos personagens, sobre as nossas maneiras de pensar e de conceber a literatura. E essa escrevivência, essa nossa escrevivência também, ela traz perguntas, perguntas assim, bem instigantes, porque pensar a escrevivência de mulheres negras pede uma reflexão a partir da especificidade dessa autoria. Eu estou falando das mulheres negras, mas a gente pode pensar também essa autoria que essa autoria ela pode abranger a todos esses grupos da reprise, a todos esses sujeitos que são também impedidos de se auto representarem, que são representados pela autoria dos outros. E aí, quando se discute muito ainda hoje, haveria uma escrita de mulheres, haveria uma escrita de mulheres negras, haveria uma escrita homoafetiva, ou os héteros vão escrever essa experiência homoafetiva de maneira que não haveria uma diferença. E quando nós falamos aqui de diferença, nós não estamos falando de diferenças no sentido o que seria mais bonito, o que não seria mais bonito, nós não estamos falando disso, nós estamos falando das experiências pessoais e dos lugares sociais em que essas pessoas estão colocadas para contarem as suas experiências através da escrita. Não é, por exemplo, que um sujeito hétero não possa escrever um romance e criar uma personagem homoafetiva. Pode, pode, a literatura brasileira está cheia disso, como a literatura brasileira está cheia de uma autoria branca falando de sujeitos e criando personagens negras. Podem continuar, podem escrever e continuem escrevendo. O que a gente quer afirmar aqui é que nós também fazemos isso e fazemos de um outro lugar, fazemos a partir de uma outra experiência. E aí há uma discussão, ah não, mas por exemplo, a nossa escrevivência, essa escrevivência de mulheres negras, é o ponto de vista do texto que vai estar localizado esse sentido, tá? Então é o ponto de vista, no ponto de vista do texto que está localizado esse sentido. Mas o que eu tenho procurado entender é o seguinte, o ponto de vista do texto, ele não é uma geração espontânea. Há um sujeito autoral que cria esse ponto de vista. Então, quando eu disponho, me disponho a escrever um texto, eu não me desvencilho, enquanto autora, eu não me desvencilho eu da minha subjetividade. Eu, Conceição Evaristo, mulher negra, vira de extrato populares e outras identificações subjetivas. Eu acredito que essa minha subjetividade ela vai interferir no meu ponto de vista. Então, esse ponto de vista, ele carrega no nível do inconsciente ou no nível do consciente essa subjetividade autoral. E no caso de nossa escrevivência, ela carrega muito também, pelo menos da minha parte, ela carrega muito essa escolha pessoal. Quando eu me disponho a escrever um texto, eu quero colocar no centro da cena personagens negras. eu quero trabalhar com enredos que estão fundamentados também na cultura negra. Eu quero criar uma representatividade a partir das minhas experiências, da minha subjetividade pessoal e coletiva. e acredito também que vários textos de autoria negra, e aqui também eu quero ter muito cuidado, porque nem todo escritor e nem toda escritora é obrigado, por exemplo, partir dessa premissa da escritura, da escrevivência, não é preciso partir disso, escrevivência pode ser um processo ou uma maneira de pensar a literatura, uma maneira de pensar uma estética também literária, mas aí isso vai depender muito da escolha de cada autor, mas eu observo também que há um grande número de autoria negra, tanto de homem como de mulheres, que estão partindo sim dessa possibilidade de ficcionalizar uma vivência, transformar essa vivência em material literário, em discurso literário. e aí também mora uma outra, um outro questionamento também, que às vezes até me admira, quando determinadas pessoas, inclusive pessoas da área da literatura, perguntam, ah, mas então o autor, o autor negro, as mulheres só podem escrever aquilo que elas viveram, não podem escrever mais nada, ora, eu acho que isso é uma limitação de análise muito grande, por quê? Se eu fosse escrever, se tudo que eu escrevi, ou tudo que vários escritores e escritoras escreveram, e que se alinham, né, a esse projeto de um escrito de escrever vivência, se tudo a pessoa tiver vivido, ora, esse autor e essa autora terá que ser uma pessoa de múltiplas personalidades, né, eu teria que ser Posse Avicêncio, Negra Melisa, Luandi, o pai de Luandi, Bondade do Beiro e da Memória, Da Venga, Maria, entende, se for lido sobre esse prisma, né, porque a escrevivência, na verdade, eu tenho dito muito, inclusive, até a respeito de becos da memória, são ficções, quando eu estou lidando com a memória, são ficções da memória, né, a escrevivência, ela pressupõe também uma ficcionalização, não tem como, né, se é uma experiência específica, eu teria que viver, sei lá, um século ou mais, muito mais de um século, para poder viver tudo aquilo que eu, que os, que os personagens que eu estou colocando, viveram. e a escrevivência também, ela não se resume a uma escrita que traga as experiências de um sujeito puramente individual, eu acho que aí também mora uma diferença muito grande também quando as pessoas pensam entre a escrita de si e a escrevivência. Até certo momento, há uma confluência da escrita de si com a escrevivência, mas chega um momento que essa, que essa, que esse sujeito da escrita de si, que seria um sujeito individual, chega um certo momento que esse sujeito amplia, não é mais, ou não é só um sujeito individual, ele é um sujeito coletivo. E o livro que eu gosto muito de citar como exemplo é justamente o livro de Geni Guimarães, A Cor da Ternura, que no primeiro momento tem traços autobiográficos, sim, quem conhece Geni sabe que é um traço autobiográfico, até um dado momento você lê o livro como se fosse a história só de Geni e quando você vai aprofundando na leitura do livro, você vê quantas Genis cabem naquele livro e como aquele livro é representativo de uma história coletiva. Quantos minutos eu tenho? Mais uns dez minutinhos, Conceição. Tá, tá legal. Então, para terminar, pensando nessa nossa escrevivência e eu quero chamar a atenção para essa nossa escrevivência é que tem uma série de escritoras e de escritores que estão aí produzindo poetas, poetisas, eu gosto do termo poetisas, o pessoal que trabalha com prosa, o pessoal do Islã, tem uma série, tem uma produção muito boa e muito potente aí de uma nova geração que está produzindo experiência a partir, está produzindo escrevivência também a partir de suas experiências e uma escrevivência que hoje também amplia a sua própria temática. É muito bonito, eu considero muito bonito e um gesto muito corajoso no sentido, quando eu olho a minha geração, quando eu estou falando a minha geração de escritoras, eu não estou falando só a minha geração em termos de idade, que talvez eu seja uma das mais velhas, mas eu estou falando uma geração que está produzindo, que vem produzindo comigo desde os anos 90. Poucas mulheres dessa geração escrevem, por exemplo, texto que tragam, que as personagens tragam experiências de homoafetividade, pouquíssimas. A primeira que dessa geração que rompe com esse acanhamento e faz isso com muita competência é Mira Alves, quando ela cria as personagens delas toda em vivência de uma homoafetividade. Eu tenho mais que dois ou três contos, tenho dois ou três poemas, mas o que a gente vê? A gente vê hoje uma geração de mulheres que falam, fazem poesias, eles fazem contos a partir de relação de mulheres com outras mulheres. Eu acho que isso também é um aspecto importante no sentido também da gente quebrar com esse imaginário que todas as mulheres negras são héteros e quebrar inclusive com essa obrigação também das mulheres negras, elas têm que ser hétero nas mulheres negras, elas têm que gostar de homens. Aliás, esse conto que tem em Submissas Lágrimas de Mulheres, a personagem sofre um estrupe corretivo porque o namorado dela não acredita que ela não gosta de homens, como uma mulher negra não gostar de homens. E aí, para terminar, eu só quero fazer também uma distinção, é alguma coisa que eu estou também construindo agora, quando se fala dessa escrevivência ou se fala da escrita de mulheres negras, quando nós nos colocamos ou colocamos as nossas experiências no centro dos nossos textos, quando esse mundo que nós conhecemos por experiência e a gente aproveita muito desse mundo para fazer os nossos textos, traz muito da nossa memória também, tanto a memória do cotidiano como a memória ancestral, o risco também desse texto ser considerado também como uma escrita egocêntrica, uma escrita que só trata de si ou uma escrita narcísica e o que eu tenho também pensado é os nossos textos, eles não podem ser considerados como escrita narcísica e fica uma sugestão para ler os nossos textos com outro aporte teórico, por quê? Porque o espelho de narciso não revela o nosso rosto, narciso se contempla no espelho e encontra o seu próprio reflexo, o espelho de narciso não traz o nosso rosto, até porque determinados sujeitos, determinados grupos étnicos, determinada cor não são considerados como bonita, a beleza negra, considerar a beleza negra foi algo também muito batalhado por nós negros, nós mesmos, nós começamos a impor a nossa beleza, a crer na nossa beleza, o nosso corpo, o nosso cabelo nunca foi sinônimo de beleza, nós nunca fomos musa inspiradora e então o espelho de Oxum não nos devolve o nosso rosto, nós temos espelhos que nos devolvem o nosso rosto a partir das culturas africanas e dois espelhos nos devolvem o nosso rosto, o espelho de Oxum que é aquele que nós contemplamos e descobrimos a nossa dignidade a nossa beleza a nossa potencialidade e na medida que você descobre que o sujeito descobre a sua beleza a sua potencialidade ele cria confiança em si ele sabe do que ele é capaz do que ele pode para si e para o outro e o segundo espelho é justamente o espelho de Emanjá aquela que acolhe aquela que cria então é contemplando nesses dois espelhos o de Oxum ele nos revela na nossa individualidade e o espelho de Emanjá ele nos coloca nessa relação com a comunidade então são esses dois espelhos que podem servir para ler a nossa os nossos textos as nossas escrevivências Conceição muito obrigada eu acho que todas as pessoas que estão te assistindo que estão nessa abertura estão se sentindo extremamente acolhidas acarinhadas a tua fala é um colo para todo mundo uma fala que não faz essa distinção entre a cis hétero norma eu enquanto travesti me sinto extremamente contemplada quando você traz a potência da palavra como um legado africano que para nós que desenvolvemos o pajubá uma língua específica das travestis que trabalham na prostituição que trabalham na esquina como estratégia como uma engenhosidade como estratégia de sobrevivência o corpo também é o nosso exercício de escrevivência a nossa engenhosidade a nossa estratégia de sobrevivência de enfrentamento o nosso corpo é um discurso que quando a gente chega em qualquer espaço ele dispara uma série de comentários de ideias um imaginário dentro daquela lógica que a Shima manda chama atenção uma história única que se conta sobre as pessoas pretas sobre as travestis mulheres e homens transexuais e quando a gente adentra o espaço acadêmico quando a gente rompe com essa lógica da cobaia que é o espaço que a gente tinha na universidade como objeto de estudo a gente vai entrar numa disputa de narrativa e numa disputa muito muito potente e a presença de travestis mulheres transnegras nesse espaço é muito grande nós somos maioria eu acho que é o único espaço em que a população preta é maioria é nesse espaço acadêmico com travesti e mulheres trans tem algumas aqui que estão te assistindo que eu vi a Jaqueline Gomes de Jesus que é uma das nossas conferencistas a Feibris a Letícia Carolina professora na Universidade Federal do Piauí enfim a gente chega sem pedir licença com uma gratidão enorme as nossas ancestrais pretas Chica Manicongo Joane Madame Satã Cintura Fina Tom Baume Cris Negão Cláudia Celeste Veluma Brown Vera Verão e tantas outras que nos antecedem que vão chegando com um salto como um salto político que é um salto que não chega somente como elemento estético como você vai demarcando e sem o corpo não há história e o nosso corpo muitas vezes que é um corpo matável que é um corpo subjugado como você coloca a nossa expectativa de vida de 35 anos apenas é a menor do mundo mas não é por isso que a gente vai dar sossego para esse povo meu bem porque a gente vai resistir e a gente vai contar com esse acolhimento das pessoas pretas como um todo dos homens cis héteros dos gays dos viados das bichas das mulheres lésbicas sapatonas sandalinhas e assim por diante e tem algumas perguntas Conceição que eu vou tentar ser um pouco para não te cantar muito porque você já fez uma fala muito potente mas algumas pessoas estão querendo dialogar com você então vou te mandar algumas perguntas porque a gente tem um tempinho ainda então assim a Edicleia Souza ela te pergunta o jogo de cintura que você fala Conceição para sobreviver hoje seria também posto em prática onde subitamente vivemos nos corpos pretos com esta prática que foi adquirida e que se tornou um passaporte para a nossa sobrevivência ancestralmente e tem uma outra pergunta que vai mais ou menos na mesma direção que é da Margarida Carvalho Rocha ela te saúda primeiramente e ela pede para você falar um pouquinho sobre essas escrevivências no exterior se você tem algum retorno como que esse conceito como que esse debate tem sido recebido fora do Brasil né posso fazer a terceira ou você quer responder essas duas eu acho que eu prefiro de duas porque aí eu não esqueço perfeito tá obrigado por enquanto é eu a meu ver esse 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 jogo essa engenhosidade esse jogo de cintura ele talvez mais do que nunca ele se torna necessário e pensando nesse jogo de cintura um exemplo que eu quis dar também dessa engenhosidade é o próprio jogo da capoeira né o jogo da capoeira quando o corpo recua ele não está abandonando a luta né ele está ele está se potencializando e às vezes ele volta de uma maneira tão tão repentina que ele derruba o outro então a engenhosidade também passa por isso de você saber qual momento que você tem que que como é que fala qual momento que você tem que recuar para se fortalecer eu acho que esse momento é o momento em que é temos talvez de feito mineiro né aquele ditadinho de mineiro que mineiro trabalha em silêncio talvez não valha muito a pena fazer muita alarde minha mãe usa uma expressão também que eu tenho repetido muito quem sabe é a hora de fingir de morto para enganar o coveiro enquanto o coveiro está distraído pensando que você está morto e está preparando a sua cova você está se fortalecendo e há um dado também muito isso daí já é um dado cruel que não que é uma engenhosidade para defender a vida mas não tem outro jeito que é o que as mães negras tem que fazer com os filhos não saia sem documento pediu pediu o documento mostra logo é porque a gente conhece eu estou falando isso porque até muito baseado em algumas jovens negros que eu conheço que eles já estão tão irritados que eles falam a próxima vez que me pedir o documento eu vou reagir não pode não pode entende então quer dizer esse é o outro lá essa é uma 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 engenhosidade puramente defensiva que foi talvez aquela engenhosidade que o africano escravizado teve que usar quando ele se colocou em silêncio porque você tem que garantir pelo menos a vida porque se você não garante a vida você não garante mais nada então eu acho que hoje talvez é um momento em que toda a engenhosidade que todo cuidado que toda manha que todo jogo de cintura é preciso fazer isso e acho também quando você fala da nossa presença nas universidades também a gente muitas vezes a gente faz esse jogo muitas vezes também você entra você fala a palavra hoje não é bem aceita amanhã você fala outra não é bem aceita a terceira o sujeito já começa a te escutar a quarta ele já pode abrir abrir espaço nós temos visto isso muito também na na hora da orientação de trabalhos como é difícil a gente apresentar os nossos projetos de trabalho as nossas teses quantas vezes temos que mudar aí qual seria a religiosidade não gostou do título o professor orientador não gostou do título muda o título mas lá no meio você volta no assunto continua com o mesmo assunto entende que é muito esse negócio fingir de morto para enganar o coveiro porque quando você não é o mais forte você tem que medir as suas as suas linhas de força a segunda pergunta foi espero que a primeira tenha ficado respondida se é isso que ela eu acho que contemplou as duas viu Conceição muito obrigada tem mais duas perguntas o Edmilson Mota ele pergunta como enfrentar os espaços acadêmicos um lugar onde as escrevivências é algo tão desconhecido sobretudo como potencializar a estudante e o estudante negro a escrever a partir do seu lugar de vivência porque você fez um mapeamento da situação e tem mais uma que é bem na mesma na mesma linha a Camille ela também pensando na escrevivência como ato de escrever sua história é uma pergunta de caráter bem pessoal para você Conceição em algum momento tentaram te descrever ou escrever sobre a Conceição ou escrever a Conceição e como você conseguiu assumir a sua própria narrativa deixa eu ir para a primeira essa pessoa que pergunta aliás já lembrei aquela primeira pergunta como é que está a escrevivência em campos estrangeiros no exterior ela tem também uma certa receptividade e é interessante porque numa das viagens duas ou três viagens que eu fui fora que eu saí do Brasil e encontrei com um grande número Paris tem muito Paris Bélgica descendentes de africanos que moram na Europa e aí tem um público muito muito ávido também até porque na Europa na França não se discute a questão negra parte que todo mundo é igual então não se discute então os livros essa leitura faz muita ressonância entre os africanos e os descendentes de africanos na pelo menos na França e na Bélgica eu pude muito bem observar isso a outra pergunta foi se tentaram antes dela ter uma outra ah sim essa 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 é sobre espaço acadêmico né é olha vou te contar esse obstáculo acadêmico está muito preste a a ser resolvido a não ser que os professores continuem mas aí vai ser uma questão de má vontade mesmo porque vai ser lançado é um livro pelo Itaú social que é um é uma antologia de vários ensaios sobre escrevivência é professores de literatura professores da área de educação é um livro muito bonito muito bonito se inscrevam também para assistir o seminário o seminário se chama escrevivência de Conceição Evaristo e já os professores que participaram dessa desse livro vai vai estar no seminário e esse livro vai ser oferecido principalmente para as instituições então os departamentos escrevam para o Itaú Cultural para ver como conseguir é isso vai ser um material teórico muito bom muito bom vai ser agora em novembro a partir de 11 de novembro está esse seminário então eu acho que esse livro vai ajudar muito para esses professores entenderem ter um material um suporte mesmo para trabalhar com o conceito o livro se chama se você quer escrever em vez de Conceição Evaristo escrever de nós hoje eu já estou super cansada mas está fácil é só entrar no Itaú Social entrar no site a Ludmira o livro se chama Escreviver-se é uma escrita de nós que é justamente uma série de ensaios de vários professores e um depoimento meu e como porque esse livro vai ser oferecido para as instituições Conceição ficou uma pergunta ah não ficou uma pergunta é ficou uma pergunta isso sobre a sua própria narrativa como que você assumiu a sua própria narrativa olha eu tenho tido sorte ninguém interfere não ninguém interfere não custei publicar é verdade custei muito publicar mas normalmente o que eu publico não tem nenhuma interferência do ponto de vista do conteúdo pode ter uma coisa ou outra mas é mais uma questão de correção e coisa e tal mas no ponto de vista de conteúdo não e o dia também que eu tiver de publicar uma coisa que tiver uma interferência do ponto de vista do conteúdo eu não vou publicar eu vou procurar uma outra editora eu vou publicar por minha conta mas eu não dou o direito de ninguém é reescrever ou escrever os meus textos não aí nesse sentido eu sou bem petulante mesmo a criação é minha fui eu que inventei vai ficar dessa forma Conceição agradecer muito a tua fala em nome da organização do 11º Copene em nome de todas as pessoas que estão acompanhando nessa conferência de abertura são quase 900 pessoas acompanhando em tempo real né e assim e aqui aproveitar esse momento para fazer um convite para todo mundo né para acompanhar todas as atividades do Copene nós temos mais duas conferências uma com o Joel Zito e uma outra conferência aí eu vou fazer mais propaganda com todo respeito ao Joel né que é da professora doutora Jaqueline Gomes Jesus que é a primeira vez que o Copene tem uma conferencista trans né porque eu acho que vai dentro de tudo isso que você falou Conceição porque a gente está nesse espaço também de disputa de narrativas também dentro da liberdade também sabe eu acho que e esse Copene eu espero que ele seja um divisor de água no sentido de agregar essa multiplicidade de corpos pretos né que não é um corpo hegemônico a gente não pode cair nessa armadilha né de achar que a gente tem esse sujeito universal da negritude né e na sequência logo após o encerramento dessa conferência nós temos a apresentação de dois filmes né a Judith Gomes que trabalha aqui conosco aqui na UFPR ela vai apresentar os filmes tá e novamente Conceição muito obrigada a gente não esteja num espaço físico porque seria muito importante aqui na Curitiba uma cidade muito embranquecida e esses corpos pretos estivessem ocupando a Universidade Federal do Paraná seria um close gigantesco seria bafônico seria extremamente potente né eu espero que a gente consiga em breve aglomerar se abraçar se acarinhar de uma forma muito potente e que você assim você volte inúmeras vezes aqui para a UFPR né porque você tem um fã clube muito grande e eu sei que tem muita gente voltando a tua presença tá mais de coração mesmo então pessoal a gente vai terminar infelizmente né a conferência né desde o início da organização do Copene o teu nome foi o nome né que apareceu como o nome para essa conferência tá e eu enfim e muito obrigada mesmo Conceição de coração e vamos acompanhar agora a apresentação os documentários com a Judite né e fiquem atentas e atentos para as próximas atividades do Copene muito obrigado eu que agradeço a referência ficamos por aqui na live desta quarta na próxima quarta dentro da programação do mês da consciência negra não pede teremos a live ações afirmativas na pós-graduação em educação tendo como convidados Joana Célia Passos da Universidade Federal de Santa Catarina e do GT21 e Rodrigo Ednilson de Jesus da UFMG com mediação de Juvan Moreira de Oliveira da Universidade Federal de Juiz de Fora e também integrante do GT21 aproveite para seguir as redes sociais da Amped no Facebook e Instagram e também assinar nosso canal no Youtube todos os vídeos de nossas transmissões ficam disponíveis por lá um abraço e até a próxima Amped presente Amém Amém